Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Jurassicraft do canal e eu tô aqui com bacons. E aí, cara? Tá bem? Tá suave? Galera, é o seguinte, mano. Eu fiz o DNA do Raptor aqui. Eu peguei um desse soft tissue, botei aqui no DNA sequencer com um CDzinho. Foi a única maneira de eu conseguir o disco do Velociraptor de volta. Porque eu limpei meu inventário. Não sei se vocês lembram. Eu apertei o X que fica aqui no criativo e... Inventário. Então é isso. Uma das coisas. A outra é que já tem um ovo feito. O amarelinho é macho. Então o amarelo é macho. Esse vermelho aqui que tá quase pronto vai ser fêmea. Pera o olho do meu ovo. Ok. E eu até já botei aqui. Velociraptor 100%. Brachiosauro 100%. Tem outro de 5 aqui, ó. Tem outros que a gente poderia combinar. Esse Microraptor a gente já tem 45% de chance. Esse daqui tem 75%. Esse daqui vai faltar 5% do Plant Cinnamon. Ó, os outros já tem até umas boazinhas até. E galera. A gente tem que farmar mais dessas embers. Porque só com as embers que a gente vai conseguir os DNAs dos... Tô bem, tô bem. Você tá com a cerca, tá, mano? Só pra constar. Porque quando eu quebrei você passou por cima e pegou. É, eu quero botar 1, mano. Não bota os 2, não. Não diz que foi tarde demais. WTF? WTF? Não sei o que é que tava pra fazer isso. Muito bom. Muito bom. Ó, cara. E aí, cara? Você me deu qual? Macho ou fêmea? Sei lá. Ó, sem apertar Shift. Eu também um Velociraptor. Nice. O demo é diferente do seu. Teremos que ir à caça, mano. Cara, eu sei que... Meu Deus! Tá maluco? Tá maluco? Fiz tanto... Com tanto carinho isso daqui. Não vai ser destruído em um episódio, não. É o seguinte, cara. Os inscritos falaram que tem um livro... Ó. Temos que ir... Eu vou caçar, mano. Tem esse livro aqui. Extra Crispy. O Beacons está agora crocante. Olha lá. Beacons não. Extra Crispy. Tá. O pessoal falou que tem um livro... Field Guide. É esse aqui? Não! Será que deve ser esse Field Guide aqui, mano? Pra ver o que os animais se alimentam. Tá maluco de dinossauro, velho. Cadê? Tá grande? Tá normal, mano. Deixa eu ver se eu consigo conversar com ele. Tem que conversar com ele todo dia. Tem que conversar todo dia com ele um pouquinho, cara. Pra ele não ficar se espelhando se sentir sozinho. Velocir rápido já é mais difícil. Tá. A gente tem que fazer um livrinho... Que a gente clica com o botão direito nos bichos... E eles mostram as informações pra gente, cara. Só que eu não sei qual que é. Eu não sei se são esses daqui. Jornals que eu não dá pra craftar esses. Então eu tô assumindo que deve ser esse daqui do Field Guide que dá pra craftar. A gente precisa de quatro lãs azuis, Bacons. O que é que eu consegui lã azul? Lã branca pinta de azul. É o modo mais fácil que tem. Ai! Ai! Oh, damn. Ele é forte e errado. Ok. Tomei um sujo daqui. Pensei que tinha algum bicho tentando não fugir. Tá. É... Pelo que eu tô vendo aqui, cara. Eu tô procurando algum outro tipo. Vai ter que matar os cascabras. Infelizmente. Mas não droppa carne! O que que é, cara? Eu preciso de carne, mas nada droppa carne. Como é que faz? Aí, eu não sei. É isso, Galinha. Obrigado pelo ovo. Ó, vou pegar carne de caramujo. Tá. Deve ser esse livro aqui mesmo, galera. A gente tem que ir atrás de lã. E papel, acho que a gente já tem. Eu não sei se... Se tiver lã aqui, é pouco. E eu não sei se tem lápis lazuli. Que isso daqui... Light blue. Então a gente tem que misturar com bone meal. Deixa eu ver aqui no andar de cima aqui. Tem lápis lazuli, então a gente tem... Falta só lã. Tem... Nossa, falta uma. Vá aqui, volta aqui, lazuli. Vá aqui, vá aqui. Vá aqui. Vá aqui. Obrigado, vá aqui. Falta uma lã. Nove, beleza. Mistura aqui. Vá aqui as vacas, cara. Beleza, agora a gente precisa de osso. Nice. E papel. Osso. Nice. Tá, não acontece nada se eu clicar com o botão direito nele aqui. Eu não consigo nem apertar no shift, nem contra. E várias ovelhas aqui, precisa de lá? Não. É bom pegar. No futuro. Estou matando. Então deixa eu ver aqui se eu clicando com o botão direito num dinossauro. Eu consigo pegar as informações dele. Ah! Diurno herbivo. Infante. Nossa, o Bacon, esse bicho vai crescer mais ainda. Ah. Ele é infante. Muito mais? Ele é infante. Ou seja, ele é bebê ainda. Interessante. Ele tem nove dias de vida, tipo, tem nove dias de idade. Como é que tá a fome dele? Ele tá um pouquinho com fome, ele tá com uns 90%. É um gigante, vivi na América do Norte, pode crescer até 25 ou 26 metros de altura. Não, ela é de largura, nove metros de altura, nove metros de altura. Pode pesar até 40 toneladas, nossa senhora. Mostra o ninguinho. Estou voltando com a caça, cara. Peguei. Tá, ele come guinco, folhas, conifers. Largo e cica. Eles cantam pra se comunicar com os outros, mano. Tá, então. Com esse livro aqui, galera, a gente consegue descobrir o que cada bicha não aguenta mais, mano. Vou fazer uma porta aqui, mano. Papo reto. Pronto, meus amigos. Tem várias comidas pra vocês aí. Várias comidas. Ei! Ficou meio ruim isso aqui. Ficou meio ruim isso aqui. Deixa quieto. Tá, deixa eu ver as informações do seu bicho agora. Não, deixa eu ver as informações do meu, porque o meu é esse daqui. O meu é o fêmea. Tamado. Crepuscular. Insectovar. Ele come insetos e carne. Tá. Três pequenos, mamães, lizards, mede-se a dinossauros. Caraca, véi. Eles pulam quatro metros verticalmente? Tá, eles comem... Uma variedade de animais, de mamíferos, lagartos e até dinossauros de tamanho médio. Toma aí pra você ver. Tem alguém falando comigo no WhatsApp. E mod 1. Nice. O WhatsApp está vagal porque o tio dele fechou a loja. Oh, oh! Nossa, pensei que... Não, não é senão o White. É só um teste. Não é senão o Beco que funciona. É só um teste. Pelo que o pessoal falou, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que... Aqui, você que eu quero. Tem carne aí dentro, já. E você que eu quero. Não, deixa eu testar por dois. Aqui, ó. Se eu fizer o seguinte aqui, ó. Opa. Ignorado. 100%. Tá, deixa eu ver o meu, porque o meu está com fome. Tenho certeza. Rápido, rápido. Acho que o meu pode deixar até aberto, mas não sai daqui, não. Tá, vamos ver aqui, vamos ver se você quer comer alguma coisa. Quer comer alguma coisa? Opa. Ele tá com fome ainda, mano. Alô? Oh, oh. Epa. Porra, rápido. Porra. Quer morder? Ai, eu soube! Ele é... Ele é herbívoro. Ele não come carne, velho. Ah, mas ele pode me morder. Não morde, não. Não, não morde. Mas... Tá, vambora. Ele não quer comer. A gente tem que fazer um feeder pra cá também, mano. Pra deixar aí pra ele se alimentar. Eles não estão comendo, não. Quando você tomou dano, ele automaticamente foi pra cima de você, fi. É sério? É. Quando você caiu de queda, ele foi pra cima de tu pra ver se você estava bem. Ah, tá. Ele cuida de mim. Tá, então. Agora é a pergunta que eu queria te fazer o seguinte, Bacon. Como é que vai ser o ambiente desses bichos? Eu não sei. Eu não sei, cara. Já botei uns ossinhos aqui pra entrar no clima. Não, mas vai ser grama. Vai ser... Selva... Densa. É, algum sangue de... Vai ser o quê? Pode ser uma selva, um pântano com... Sangue aí, mano. Tem que ser uma... Uma selva, né, Bacon? É. 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 Acho que essas duas árvores aqui vão cair bem juntos. Não, mas vai ser um pântano com um pântano com um pântano com um pântano. As vacas estão tomando... As vacas estão tomando muito choque, fi. Bacon, o que que... Bacon? Você está bem? O que que foi? Nada. Gostou do ambiente dos seus bichos aí? Quê? Eu selvagem. Ué? Eu camuflado. Tá bom, cara. Não vai não. Gostou? Tá bom. Eu achei que eu faria um ambiente mais... Mais fechado, já que eles são pequenininhos. Ah. Não sei. Fazer uma mata alta aqui, mano. Só pra eles ficarem bem... O que que foi isso? O que você está fazendo, cara? Agora você vê, agora você não vê. O que que foi isso? O que você está fazendo, cara? O que você está fazendo, cara? Crescendo a grama. Quê? Não sei. Só sei que a vaca está morrendo muito. Será que os rapos estão mordendo elas? Duvido. Ah, fã. Hum. Belega. Não é o contrário, não, mano. O que é isso? O que é isso? Não. Tá certo. O que é isso? O que, cara? O que? Morreu. Ah, eu gostei desse ambiente aqui, mano. Ficou top. Só que como é que eu saio daqui agora, né? É que sim, ó. Assim que sai, ó. Dá pra você uma vez, ó. 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 Eu sou o Jumper. Não pode deixar o criativo na mão do cara, que o cara já buta, né, mano? Que foi, cara? Eu li o nome do negócio, achei legal, cara. Sei. Então, galera, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa decoração um top aqui que a gente fez na casa dos Raptors. Cara, não dá nem pra ver que tem um feeder ali dentro, mano. De tanta grama alta que tem. Ficou muito top. Então é nóis. Valeu, deixe seu like e fiquem ligados aí pra ver... Como é que... Brincadeira. Tô, tô de game mode ainda. Pra ver o nosso dinossauro tamanho família, cara. Porque ele ainda tá... Ainda tá infante ainda. Como é que faz, será, pros bichos fazerem filhotes? Não sei. Boa pergunta. Boa pergunta. Mas é nóis. Valeu, falou e... Fui! Alá! E aí E aí La, 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 la. Be careful when you wish about a highlight.